Mudando de assunto, o preço do litro dos combustíveis em Teoflotone começou a baixar com as novas regras de redução de impostos. E o Procon local já começou a fiscalização. Depois de viajar mais de mil quilômetros, Francisco encontrou no Vale do Mucuri o litro da gasolina comum mais barato. Foi em Teoflotone onde ele reabasteceu. Olha, aqui está um pouco mais barato que lá em São Paulo, porque lá eu paguei R$ 5,30, R$ 5,99 no BH, aqui R$ 6,30, R$ 5,99 no BH e aqui R$ 6,19. É, está mais barato que lá em São Paulo. Com o preço do combustível mais barato, o Paulo tem conseguido fazer mais corridas como mototaxi. Melhorou bastante, né, Tônio? Melhorou bem o preço, ficou bom. E isso permite que o senhor trabalhe mais? Ah, com certeza, né? Gasta menos e trabalha mais que rende na quilometragem, né? Leandro, que é motorista de caminhão, não está satisfeito com o preço do litro do óleo diesel. Tem que abaixar um pouco, né? Abaixar um pouco, o preço é um absurdo do combustível, né? O etanol mantém a média de R$ 4,59. Marcilei diz que o maior volume de venda da gasolina tem forçado a queda dos preços mais rápido. A gasolina hoje, a gente tem uma demanda maior do que o álcool. A gente vende mais gasolina do que álcool. Então, o estoque tem que ser renovado. Então, de acordo com o produto que vem chegando, a gente vai renovando o preço também, de acordo com a demanda. O álcool é a mesma coisa, né? Só que o álcool, a baixa é um pouquinho menor, porque nós tínhamos um preço de R$ 4,99. Hoje, nós estamos com um preço de R$ 4,59, porque realmente eu vendo menos álcool. Então, de acordo com a demanda vai chegando, a gente vem baixando na bomba também. Também por conta da alta rotatividade de consumo, Marcilei prevê que o litro da gasolina chegue às bombas a menos de R$ 6,00 nos próximos dias. Nós temos uma expectativa que ela chegue a R$ 5,85 nas próximas semanas. Ao fazer o abastecimento, o cliente consumidor deve exigir o cupom fiscal para que possa comprovar se a empresa está praticando ou não as novas regras para a venda de combustíveis no Brasil, principalmente referente aos 18% do imposto estadual e zerado o imposto federal. Em caso de dúvida, o consumidor deve procurar o órgão de defesa do consumidor. Na nota fiscal de um estabelecimento da cidade, o imposto federal não foi zerado. Por conta desse tipo de irregularidade, é que o Procon Municipal monitora as empresas. O diretor diz que, nesses casos, o consumidor tem como evitar prejuízos. O posto é substituto tributário. O posto não cobra imposto. O posto de gasolina não cobra imposto. Ele paga o imposto na hora de fazer a compra do produto. Então, o consumidor, uma vez ele verificando que tem alguma irregularidade na composição de preços naquele cupom fiscal, ele deve primeiro denunciar nos órgãos fazendários respectivos, ou receita estadual ou receita federal, e também fazer uma denúncia no Procon. Obrigado. Obrigado. Obrigado.